Segunda Coríntios, capítulo 5 Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Versículo 10 Havia um profundo anseio no coração de Paulo. Sua vida nesta terra não tinha sentido algum, não fosse pela esperança na vida por vir. Em meio a lutas e aflições, gemia e aspirava pela eternidade. Referindo-se ao nosso corpo como casa provisória e despida, apontou para a nossa futura habitação celestial como objeto de nosso maior desejo. O sábio Salomão escreveu que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 O que coopera com a afirmação de Paulo quando diz que foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Apesar de Deus ter nos outorgado o penhor do Espírito, tornando-nos santuário do Espírito Santo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ainda nos encontramos em situação de completa desvantagem com relação ao pecado. Somos todos pecadores e nosso corpo mortal é prova disso. Precisamos adquirir todos os dias as preciosas vestes da justiça de Jesus Cristo, Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, a fim de que naquele grande dia a nossa nudez esteja coberta e nele sejamos feitos justiça de Deus. Como andamos por fé e não pelo que vemos, nossa esperança não está aqui neste mundo, e sim nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 Dentro em breve estaremos todos perante o justo juiz e Cristo retribuirá a cada um segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele mesmo declarou a João Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 Contudo, todo aquele que aceita a graça divina e decide viver para Deus consequentemente manifestará o fruto do Espírito Galatas, capítulo 5, versículo 22 Que redunda em obras que nada tem a ver com as concupiscências deste mundo Pois se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Galatas, capítulo 5, versículo 25 Muitos, rejeitando aos apelos do Espírito Santo têm convivido naturalmente com o pecado enquanto professam uma vida cristã Apegando-se a uma doutrina barata da graça que nada tem a ver com a graça de Cristo vivem para si mesmos Há um abismo de diferença entre ser um pecador e ser conivente com o pecado As palavras do apóstolo são muito claras, amados Se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas antigas já passaram Eis que se fizeram novas Se antes professávamos andar com Cristo segundo a carne já agora não é tempo de conhecê-lo deste modo Sabendo que tudo provém de Deus Ele mesmo providenciou a nossa reconciliação por meio de Cristo Nós somos embaixadores em nome de Cristo e tudo o que Ele nos pede é que o representemos com fidelidade E isso não significa dizer que podemos viver sem pecado Pois que a justiça própria também é pecado Mas que uma vida guiada pelo Espírito Santo não procura a satisfação da carne mas há alegria no Espírito É a ovelha descarrada que é carregada por Jesus de volta ao apresco É a dracma que é encontrada É o filho pródigo que retorna à casa do pai mas é o pai que o recebe com alegria Lucas capítulo 15 Eu não sei se você já foi ovelha errante ou dracma perdida ou filho rebelde Mas eu sei que em todas estas parábolas no final houve festa e voz de júbilo Em todas elas houve mudança de rota E como alguém que já foi dracma posso afirmar que não há amor que possa ser comparado ao amor de Jesus Pois o amor de Cristo nos constrange e nos faz perceber que nenhum pasto distante nenhuma casa desordenada nenhuma herança terrena pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Romanos capítulo 8 versículo 39 Aquele que por nós morreu e ressuscitou nos reconciliando com Deus Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus Este é o desejo e a oração de todos os seus amigos e irmãos que fazem parte do ministério reavivados por sua palavra e que pela graça e misericórdia de Deus têm buscado fazer o mesmo Vigiemos e oremos Bom dia Reconciliados com Deus em Cristo Oremos por nosso irmão Adriano e todos os demais enfermos Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros Oremos-nos Oremos-nos Obrigado.